Porque acho que muitas coisas já foram abordadas por aí, sobre o assunto. Não que não sejam importantes, mas acho que já foram muitas. Eu queria abordar duas. Uma delas, eu queria um pouco do ponto de vista religioso sobre o que aconteceu. Em termos do seguinte, por exemplo, quando você fala com um cristão que acredita na volta de Jesus, fala-se sobre, putz, isso daqui de alguma forma já estava profetizado, já estava escrito, que poderia acontecer ao fim dos tempos e tal. Aí o que eu quero saber é um ponto de vista mais judaico sobre essa coisa, não um ponto de vista cristão sobre o negócio. Existe alguma relação do que aconteceu e está acontecendo com um pouco da fé que um judeu tem ou não? Não. Não. Só tem a ver com a fé palestina. Palestina não, mas fé islã, digamos assim. Você está perguntando se existe uma guerra religiosa em curso. Existe uma guerra religiosa, mas o que está acontecendo, seria de alguma forma algo que os judeus têm um ponto de vista religioso sobre? Ou seja, alguma opinião religiosa sobre? Alguns setores, o conflito em geral a longo prazo ou especificamente o atentado? O atentado específico. Isso eu não perguntei para nenhum judeu religioso, para te falar a verdade. Mas em relação ao conflito, existem visões de setores da sociedade israelense que aplicam a religião dentro de um nacionalismo, onde você mistura nacionalismo e religião. E aí existem setores mais laicos, onde a religião é muito mais base cultural e tradicional do que religiosa através de dogma. E aí as decisões são mais tomadas à medida de uma forma muito mais laica, que é da forma como Israel governa o país desde a sua fundação, principalmente no início, que foi fundado pela esquerda. As pessoas eram super laicas, não tinha esse elemento mais religioso nacionalista. Isso começa depois da década de 70. Isso é um sintoma, é um fator, é um elemento, não é uma coisa hegemônica, muito pelo contrário. Do lado do Hamas, não do lado palestino, do lado do Hamas, porque a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, os grupos que antecederam os conflitos na década de 70, incluindo grupos terroristas, eles eram marxistas, leninistas, super laicos, não eram religiosos. O Hamas tem um elemento religião, porque é um movimento de resistência islâmica. Está no nome do grupo. O Hamas é Aracata Mukhal Al-Islami em árabe, que significa Aracata Mukhal Al-Islamia. Se você pegar as siglas, as três primeiras letras, Hamas. As quatro primeiras letras, Hamas. Então, existe um elemento religioso do Hamas aqui, que não tem a mesma coisa, não é, não é, o homólogo não é existe uma coisa igual do lado de Israel. Existem elementos religiosos radicais em Israel, mas eles não estão tomando as decisões do governo e nem do exército. Eu ouvi o Ravi falando alguma coisa, lendo a Torá, e em alguma passagem, acho que em hebraico, enfim, está escrito a palavra Hamas ali, né? Não tem nenhuma relação. Não, mas assim, é que eu particularmente, assim, depois que mataram o Itzhak Rabin, o primeiro-ministro do Itzhak Rabin em 95, também tem gente que conseguiu encontrar lá Itzhak Rabin. Depois do 11 de setembro, está lá escrito alguma coisa de torre gêmea. Aí a gente vai ficar entrando em um caminho que, na minha opinião, para ajudar as pessoas a entenderem o que está acontecendo, eu acho um caminho mal. Eu quero entrar num ponto de vista econômico, mas antes eu preciso contar um negócio, assim, eu acredito muito em Deus, né? E, como eu falei, eu fui para Israel três vezes, e a gente tinha marcado a nossa próxima viagem para Israel. Eu lembro quando você foi a primeira, a primeira foi em outubro do ano passado. Ah, não, não. Essa foi a segunda. Eu te chamei para ir na segunda. É. Na segunda. Na segunda. E aí eu ia a quarta vez. Sabe para quando estava marcada a minha viagem, cara? O dia que aconteceu, né, o primeiro ataque aqui foi no dia 7 de outubro, que é a data do meu aniversário. Tanto é que eu falei, pronto, agora meu aniversário vai ficar marcado como a pior coisa que já aconteceu. E era para eu estar em Israel. Tinha que eu me embora o aniversário lá. A gente ia estar em Israel, eu, Maíra e um grupo de pessoas que íamos junto. E aí, cara, um pouco antes, alguns meses antes, a gente já tinha marcado com a agência, tudo. Uns meses antes, a gente falou assim, puta, amor, não vamos não. Vamos mudar para março? Vamos. E a gente mudou para março. E a gente olha hoje para o que aconteceu, a gente fala assim, cara, não é possível que não tem uma pitadinha de Deus envolvida nesse negócio. era para eu estar lá, cara. Você tem noção? Se eu estivesse lá, como vocês iam ficar, cara? Nossa, cara. Horrível. Essa é realmente... Que loucura, cara. Nossa, horrível, cara. Bizarro, né? E a nossa estava marcada para maio. Foi remarcada para outubro. A gente trocou, então. A gente trocou, então. A gente trocou, então.